Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, vocês ficam sabendo através do nosso canal. E por falar em novidade, nesse exato momento, acaba de sair nova atualização hoje, dia 1º de fevereiro, pois a marca notou um bug, ou seja, um erro nas atualizações anteriores e eles fizeram às pressas essas novas atualizações, trazendo aí correções e melhorias que vocês deverão atualizar com essas novas que saiu hoje, dia 1º. Eu vou deixar elas no comentário abaixo, mas antes de eu mostrar essas atualizações, eu já pediria a você que deixe aquele joinha, seu like, caso ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica no botão de se inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro. Está afim de comprar o seu receptor? Venha para a Bahia Eletro, nessa eu garanto. São mais de 30 modelos no estoque, lembrando que essa semana está com essa promoção que vocês estão vendo aí na tela, tá? Entra em contato, são dois WhatsApp para melhor lhe atender, além dos alternativos, ela tem uma variedade de aparelhos do SAT HD regional, ou seja, na nova parabólica. Bahia Eletro, nessa, eu garanto. Bom, e agora a gente vai conferir quais foram esses modelos que ganharam novas atualizações, hoje, dia 1º de fevereiro. Confira lá. Pois bem, meus amigos, eu estou falando da Neon SAT. Ela lançou atualizações dia 30 e quando é agora, ela torna a lançar sequencialmente atualizações para todos esses modelos que ela havia lançado dia 30 agora, com correções. Eles notaram um bug, tá? E eles fizeram essas correções às pressas aqui, para vocês baixarem e atualizar. Então, quem tem esses modelos que eu estou mostrando aí na foto, tratar de baixar e atualizar, que eu vou deixar o link de todas essas atualizações no comentário abaixo, tá bom? Porque acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Compartilha esse vídeo com mais pessoas para ajudar outras pessoas também. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau. Tchau.